E aí gente, tudo bem? Estou aqui na casa da Dona Maria e a Dona Maria está aqui. Oi Dona Maria! Olá, olá a todos meus amigos e amigas queridos de todos os países. Hoje eu vou apresentar para vocês uma receita muito simples, porém saborosa, que eu vou fazer para o almoço. Ah é? Vai ter o que hoje para o almoço, Dona Maria? Vamos lá! Coxa de frango. Coxa de frango? Deixa eu ver aqui. Ó gente, essa coxa de frango que eu comprei no supermercado é só coxa, tá? Um quilo, dez reais basicamente. É dez e pouco. Muito barato e é um quilo, ó, só de coxa. Não sei se tem aí na cidade de vocês. Que mais Dona Maria? Vou colocar aqui no pratinho. Que mais vai ter? Macarrão. Esse é um macarrão chamado macarrão parafuso. Parafuso? Como assim? E a pessoa aproveita se faltar um parafuso. É macarrão parafuso também é baratinho. Parafuso. Baratinho, tá gente? Isso aqui não é nem quatro reais. Que mais? Eu tenho coisa assim de brincar, falar uma brincadeira, para desestressar o dia. Vou colocar milho. Milho. Misturado com uma evelha quero. Quero paz espiritual. Quero, quero. Tem aqui um champignon. Olha, champignon. Então, ó, o frango, dez reais. O macarrão, bota três e cinquenta. Isso aqui também não é caro, tá gente? Eu esteperei um básico aqui. Três e cinquenta, quatorze e quinze e seis. Limão, palavrante, questão de frango. Ó, milho. Que mais, Dona Maria? Tomate seco. Tomate seco. Olha isso aí, né? Olha, chique, né? São coisinhas, é ofensivo. Quem só falou isso aqui é para lavar, é? O limão aqui para lavar as coxas de frango. Ah, deixa eu tirar o foco. Aí, desculpa, tá gente? Brilho. Tá aí, gente. Eu acho que não dá... Quantos? Vinte? Gente, esse almoço aqui, ó. Dá um pouco mais de vinte reais. Ó, dez. Quatro. Isso aqui eu achei cinco, seis, sete. Só um coisinho assim. Vinte reais e pouco, tá? Isso aqui já tinha. Você já deve ter a sua jadeira. Ah, não pode esquecer. Ah, mostrou o quero, né? Quero, quero. Quero, pai. Deixa o meu outro passar bem na hora aí. Ah, em todo lugar tem badeira de moto, de cachorro, de gato. Em todos os lugares. Então, Dona Maria, um abraço. Ah, gente, desde já, pô. Se inscreve no canal. Assina o timinho. O timinho. Assina o sininho. Inscreve no canal. A Dona Maria já tá precisando, tá? Ô, câmera-mãe. A pessoa, se gostar do trabalho, ela fica. Então, ó. Vamos lá. Vou dar meu radinho. E eu esqueci. Nem quero saber por que essas coisas estão aqui, tá, gente? Então, tá aqui, ó. Vamos lá fazer aqui a comida. Agora, gente, eu vou colocar as coisas, só para as coisas lá, tá? Então, vamos lá para a cozinha. A gente já tá a água fervendo aqui para o macarrão. Aqui já tá as ervilhas. Isso aqui é o quê, Dona Maria? Ervilha? Ervilha e milho. Ervilha e milho. E aqui é tomate e pimentão. Aqui é os cogumelos de molho. Isso não é cogumelo, é? É, champiões. Champiões e cogumelos? É. Diga aí, gente. É cogumelo? Galera, não esqueçam. Dona Maria agora tem o Instagram e página no Facebook, tá? Se inscreve aí, tá na descrição. E os frangos estão aqui, ó. Frango não. Coxa. Olha, tá bonita essa coxa. A minha? Tá aqui, ó, gente. Tá tudo aqui. Essa daqui é minha Coca-Cola. Não é um vinho? Geralmente cozinheiro. Não, é um... É um romantilo. Geralmente cozinheiro toma vinho, né? Não, mas eu não bebo nada com ela. Ai, meu Deus. Então, gente, tá aqui já o frango, tá? O frango temperado, que vai ser assado nessa assadeira aqui, ó. É assado na assadeira aqui, que fica em cima do fogão, tá, gente? Não é do forno. Não é assado de forno. O macarrão escorrido, que a Dona Maria acha que passou do ponto. Aí, gente, olha que bonito. As coxinhas da Dona Maria aqui, assando, ó. É, as coxinhas da Dona Maria assando. E vão aguardar. Será que vai dar certo? Eu sei que eu tô um pouco com fome. Eu vou almoçar aqui, tá, Dona Maria? Aqui, ó. Vamos esperar dourar. O macarrão, vamos lá. Um pouquinho, tá? Tomate, cebola e pimentão. Obrigado também, até a senhora aí. Cuidado. Cuidado. Esse é o tempero? O macarrão. O frango, ok. E agora? Já. Tomate seco, acho que vai dar um sabor. É, pra eu ver esse tomate seco aí, tá, gente? Eu acho que tem que... É pra mistura mesmo, porque não gosto não é legal. Assim, puro. Mas ele dá um sabor e realça. Então, o tomate seco... Olha, não dá um cheirinho muito bom. É muito cheiroso, Dona Maria. Gente, a Dona Maria gosta de Instagram e Facebook. Se inscreve lá, se você estiver assistindo até agora. Ó, tá bonito, hein? Olha aí, gente. Não tá bonito? Parece um que eu comi uma vez. Vamos lá. Mas vai fazer. E agora? Olha, vai continuar mexendo. Se quiser dar uma pausa. Aproveitando um pouquinho aqui do molho do macarrão, pra dar um sabor aqui nas coxas. Criatividade sempre. O cheiro tá forte, hein? Hum, cheirinho de comida de restaurante. É isso aí. Uma pitada de colorau, tá, gente? É isso mesmo, só dá uma cozinha. Você vê aqui os tomates secos aqui, ó, inchando. Meio inchado. O mais importante da comida aqui, gente, é o macarrão com molho e o frango, frango que você tempera, do jeito que você acha. É. Tá, é assado. Tem aqui o colorau. Beleza. Olha, isso é colorau, viu, gente? É feito de uma fruta chamada urucu. Agora a gente, não sei o que a dona Maria tá fazendo, mas vamos lá. Olha, quem for usar, tem que passar uma água, deixar um pouco de molho, que é muito salgado. Não vai... Ah, tá. Igual aquele cogumelo do Mario Bros, né? Hum, hum, hum. Beleza. Vamos aguardar, cuidar pra não machucar o cogumelo. E é isso aí. Aqui, gente, ó, tá bem assado aí, dona Maria. Tá quase bom. Olha aí. Ainda vou colocar o macarrão aqui nos temperos. Tirar, colocar o flash aqui, ó. Vamos dar um zoom. Mas você falou que não queria nada hoje, não foi? Eu vou levar pra casa, viu? Tá bonito. Vamos lá, dona Maria, agora, botar o macarrão aqui. Não fique nervosa, dona Maria. Lembrando, gente, a dona Maria tem uma página no Facebook, no Instagram. Eita, caiu, caiu tudo. Não era pra fazer ao contrário, por cima? Não, eu mesmo. Vai dar uma mexidinha, pegar tudo que tá lá embaixo, né, gente? E vamos ver o que vai acontecer. O frango já tá basicamente pronto. Tem que ter um pano pra desestampar, hein. E vamos que vamos. Vamos ver o resultado final aí. Beleza, gente, agora vamos só cumprimentar aqui. A dona Maria vai colocar na travessa. O macarrão, tá? E vamos ver o resultado final aí. Será que vai sair bom, gente? O que vocês acham? Comentem aí. Sei que tá uma delícia essa comida. Vamos lá. Ó, gente, tá saindo aqui, ó. A dona Maria tá colocando o frango. O frangozinho é tão lindo. Tá vindo pra tirar. Então tá aqui, gente, ó. Tá aqui o frango aqui da dona Maria. O frango com o macarrão. A gente vai dar uma experimentada, né, dona Maria? Isso mesmo. E vamos dar uma experimentada rápida aqui e ver se tá gostoso, ok? Deixa eu só tirar uma foto aqui pro vídeo, pra trambe. Beleza. Então, beleza, gente. Vamos dar uma experimentada rápida aqui. Isso mesmo. Eu tenho que ir embora. Tem, vai falando aí, dona Maria. Tem, tem Coca-Cola. Vai falando aí, dona Maria. Olha, é um macarrão saboroso. Com o ingrediente que eu mostrei no começo do vídeo. E umas coxas de frangos. Tá, vamos provar rápido aqui que eu tenho que ir embora. Mas em outra... Não, tá bom só... Só uma. É, vai na colher mesmo. Ó, primeiro o macarrão. Tá, o macarrão aqui, ó. Hum! Espero que esteja saboroso. Gente, o macarrão tá muito bom. É, uma refeição simples, porém saborosa. Olha o garfo aqui. A senhora colocou, vai ser só aqui, rápido, que o vídeo não pode ficar muito longo, tá, gente? Então, olha, com certeza tá muito, muito saborosa essa refeição simples. Tomate seca... O tomate seca... Todo mundo gosta de macarrão. Eu acho, né? Todo mundo gosta. O tomate seca é muito forte. Não, meu filho? O Simba, sempre aqui no meio, querendo subir. Então, tá ótimo, Dona Maria. Pode se despedir. Olha, um beijo no coração de todos. Meus amigos e amigas de todos os países. Gratidão sempre. Se inscreve no Instagram, se inscreve no Facebook. É isso aí, gente. Obrigado. Tá aqui, ó, Dona Maria. Ok, valeu, Dona Maria. Tchau, dá tchau, pessoal. Tchau, bye-bye. Tchau.